Salve, meus lindos! Vim trazer para os senhores o Top 1 Warwick Ward e ele é brasileiro, beleza? Meus lindos, vou deixar todos os links na descrição, no comentário fixado, inclusive o Twitter do meninão, tá bom? Dê uma moralzinha lá, sigam ele, peçam dicas, cara, gente boíssima. E vamos lá, meus lindos, eu quero que vocês comentem aí nos comentários quem vocês querem as próximas análises, tá bom? Então, não precisa de dar like nos comentários, mas comenta, qual a próxima análise que você quer? Comenta aí que o que tiver mais comentários pedindo tal análise eu vou fazer para vocês, beleza, meus lindos? Vamos ver aqui as runas do Buji, ele vai de pressão em um ataque, triunfo, lenda de espontaneidade, golpe de misericórdia, celeridade e caminhar sobre as águas, fechou? Último aviso para vocês, rolando sorteio no meu Instagram, rapaziada, arroba xigomagno, o link também vai estar no comentário fixado, Só me siga lá que está concorrendo a R$50,00 em skins, e é isso aí, velho, fechou? Vamos lá, cara, vamos analisar aqui o Buji agora, vamos ver a rotation dele, o que esse meninão faz de diferente, cara? Lembrando que ele não é mono Wall-Rick não, tá bom? Ele é main, main, main Wall-Rick na real, cara. Ele é challenge 1000 PDL esse meninão aqui, e se eu não, ele, deixa eu dar, é uma conferência, mas se eu não me engano, esse cara ele era tipo um main Camille barra mono, né? Ele não é mono, é porque ele tem jogo com muito campeão, né, velho? Então tipo, ele era main Camille, e aí agora ele, né, se reencontrou aí no R$50,00, velho, E tá dando certo, o cara tá com 70% de win rate no challenge, tá? No challenge, vocês não estão ouvindo errado, então... O meninão se encontrou aí, ó, tá ligado? Quando você encontrou o campeão, velho, 70% de win rate no challenge, rapaziada, tá ligado? Isso não é pouca coisa não, filho. Vamos ver aqui, ó. Como é que provavelmente deve fazer full clear, né? Deve, tipo, deve fazer todos os campos da jungle dele antes de gankar, mas vamos vendo aqui. Interessante, interessante. Vai fazer o redzinho. Não tem notícias do... Não, desculpa, do Mastery ainda. Vai fazer aqui agora os aquaminas. Olha que interessante, ele fez quatro campos. E agora vai fazer o aronguejo do top, possivelmente. Interessante, repara, ó. Ele termina o quarto campo dele na hora do aronguejo do top. Legal, né? Tipo assim, se o... O Master estivesse por ali, ele já estaria ali pra contestar, né? Deu uma olhadinha aqui, mas... Não deu pra fazer muita coisa. Acredito que a troca seja do WW, no 1v1 contra o... 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 O Master. E o interessante é que tem aqui, ó. Uma wardzinha no red, no blue do Master. Que foi botada pelo... Daikara, Fiora. O cara também é muito bom. Tá bom? Melhor a Fiora. Do BR também do mundo, né? O Daikara. O cara é muito bom. Muito bom de Fiora. Deixou uma wardzinha ali pro... Pro WW, o wardzinha que vai fazer o WW roubar os dois buffs. Só um? Se ele ia roubar o buff, ia fazer o sapo. Vamos ver aqui. Vou tomar a ward ali. E agora vai fazer o sapo. Então, repara que eu sempre falo pra vocês, rapaziada. Aquela wardzinha, cara. Na jungle. Do... Do... Do inimigo, cara. É muito bom, cara. Que dá muita visão. Então, repara. Graças ao ward que o Daikara botou. O... O... O Buji pôde vir aqui e fazer essa limpa na jungle do... Do Master, né? Possivelmente ele ia... Ele ia lhe ver, mas... Mas é porque o Master fez uma rotação meio estranha, né, cara? Que ele deixe... Ele não fez o blue dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. É, mas o... O Vladão tem... Opa, vai ter flash. Vai ter flash. Nice. O Vladão tinha um W ainda, né? Puta nice. E o... 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 O Buji ainda deixa... Ele deixou uma ward ali. Né? Na entrada da jungle do Master. Então, quando o Master passar por ali, ele vai ter uma visãozinha. Cara, roubou dois campos da jungle, velho. O Master tá muito, muito, muito lascado, ó. Tá fazendo um lasar com Aminas. Mas com dois campos a menos, cara. Ó. O W tá com 1.800 de gold. O Master agora acabou de fechar 1.800 de gold. Né? Por conta da assistênciazinha. Mas agora o ponto é que, tipo assim... Eles tão com quase o mesmo gold. E o Master não tem mais campos da jungle pra farmar. Agora liberou o... O Lobo, tá vendo? Enquanto o W ainda tem 3 campos pra farmar. Tipo, o W sempre vai ter mais campos pra farmar do que o Master. Por conta daqueles 2... 2 campos que ele roubou lá. Então, em tese, ele vai estar sempre na vantagem, né? Ó, vai nascer o Aronguejo Bot. Ó. Nossa, nice. Hum, vai dar cagada. Nice. Nice. Agora o W vai ter o Arongue do Bot. Não sei se ele vai dar invadir no Red, que o Red dá pra nascer, né? Não sei. Como é que ele vai fazer aqui. Tem o Dragzão ainda, se ele quiser. Mas vai dar preferência ali pro Dragzão. Ou não? Vamos ver. Vai. Agora tá com muito campo pra trabalhar. Nossa, esse Drag aí pode ser Troll, hein? Não vai dar pra fazer, não vai dar, não. Não vai dar pra fazer o Drag, não. Vamos ver. Fechou. Mas vai dar pra fazer o... Fez o Arongzão. Tá suave. Vai fazer o Bull aqui agora. Possivelmente vai pegar o level 6. Aí vai ficar mais fácil pra ele dar uns gankzinhos. Ó. Eles começaram o Drag. Ele tá esperando aqui pegar o level 6 antes de ir, ó. Agora ele vai o level 6 lá pra contestar. Ou não vai ter contestação. Vamos ver. Nice. Mas... Lembrando que ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tava level 6. Então, tipo... Ele tem o... Smite mais forte, né? Nice. Nice. Faitou completamente o Mastery doente, velho. Perfeito. Perfeito, perfeito. Isso aqui ele já tá com 52 de farm contra 29, tá vendo? Tá com 300 de gold a mais que o Mastery, sendo que o Mastery tem uma kill, hein? Beleza? Então, repara. Tanto de gold que ele tá na frente, ele vai pegar o level 7, enquanto o Mastery tá level 5. Vocês tão entendendo? É, rapaziada. O cara é bruto, o cara é bruto. Fazer aqui agora o Redzinho. Vamos deixar em 2x aí, enquanto ele tá trabalhando? Tá com 1.400 de gold na bag. O que ele vai fazer? Ué, agora não entendi. Um pouco indeciso. Ele desceu e falou, ó, peraí. Tem que subir. Pra fazer aqui agora as aquamina... Os golemzinhos. Esse antalho um gank no top. Vamos ver. Lembrando que o Vladão tava... Se bem que o flash do Vlad, eu acho que já voltou? Já, já voltou. Vai dar invad. Ele tem o ult, né? O ult tanto pra engajar quanto pra fugir. Não vai dar. O que não vai dar o que, rapaz? Tá vendo, ó? A Fiora na proteção aqui do Invade. Perfeito. Vai roubar mais 2 campos do Master. 72 de farm é 45. 500 de gold de vantagem. Isso é muita coisa, tá, rapaziada? 550 de gold de vantagem. É praticamente 2 kills, cara. Vai insta fazer o Arauto. Ó, repara. Já fez todos os campos. Provavelmente o Master vai lá pro Aronguijo, né? Ele já vai insta fazer o Arauto. Vamos ver se o Master tava no Arongu. Está lá, viu? Ele cobrou. Vai cobrar aqui agora o posicionamento do Master. Ah, o Master vai fazer o Aronga. Vou fazer o Arauto. Perfeito. Ótima visão, cara. Ótima visão. E já vai tacar o Arauto. Hum... Ia, só que... Vai tacar já. Já vai tacar o Arauto. E ainda vai pegar aqui o aí no... Nice. Ó o tanto de gold que ele vai pegar aqui, ó. Fica vendo. Você viu? Olha o tanto de gold, ó. Vou ver o tanto de gold que ele vai ter, ó. Mais 610, mais 300 e pouco. Olha o gold que ele vai ter de vantagem. 5.400 de gold. 5.300, vai. 5.400 de gold. Enquanto o Master Yi tá com 3.500. Por quê, cara? As barrigudas, rapaziada. As barrigudas dão muito, muito gold. Então, mano, ele já pegou o Arauto... Já pegou o Arauto early game e já tacou no top, velho. Olha o tanto de vantagem que ele tá. Sobre o Master Yi, velho. Ah, o Master Yi pegou mais uma kill agora. Mas ele vai continuar com 1.400 de gold, velho. 1.400 de gold são quase 5 kills de vantagem em gold, velho. É muita coisa, velho. Uma coisa que poucos jungles abusam é disso, cara. É fazer o Arauto cedo e tacar ele logo pra poder pegar as barrigudas. Tá morto, chifia. Nice. Nice. Os dois aí viraram estatística, velho. Ele já vai roubar aqui agora os golems de novo, né, velho. É o maníaco do invade, né, velho. Aqui nossos top zooms tem vários maníacos. Ele aqui é o maníaco do invade, né, velho. O maníaco do invade barra objetivo. Já vai ele de novo. Nice. Já foi ele de novo cobrar o Masterzão. E já vai agora insta fazer o drag, possivelmente, cara. Vamos dar uma olhada aqui. É isso aí, ó. Vai insta fazer o dragzão da massa. Ô, louco. Só o predict, velho. É, vai achando. Vai achando, rapaziada. Vai achando. Vai achando. Vai dar um predictzão ali, filho. Tá ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza. Acontece... Acontecer nada feijoada. LOL já foi legal e está invencível. LOL já foi legal. Ah, cara. Sei lá. Eu tô começando... Eu tô... Eu voltei a rushar pontos na main hoje, né. Tô com 317 pontos. Cara... É divertido, LOL, entre aspas, velho. É chato quando pega uma skin muito desequilibrada. Mas no que você consegue ter algum impacto é muito divertido, sabe? Vai limpar aqui agora todos os campos da jungle dele. Finalizar aqui no red. Provavelmente deve dar B, né? Vamos ver aqui. Ou deve mid, não sei. Vamos ver. Ele tá com muito gold na bag. Descai 300. Já fechou ali dentro da titânica. Fechou agora o item da jungle. Repara que ele fechou a titânica primeiro que o item da jungle, tá? Isso é interessante. É interessante. Vamos ver aqui. Beleza. Acho que não acontece nada feijoada. É. Não acontece nada feijoada, cara. Tá com ender titânica. Já fez botinha de... De armor. Vamos ver a vantagem dele sobre o Master. Ele tem quase 3k de gold de vantagem do Master E, velho. Às vezes o Master tá level 9. E já tá 11, cara. Pois é. Vai pegar uma vítima ali, hein? W da K. Ele tá pra voltar. Nice. Nice. Tem um cheio ainda, hein? Nem vai precisar de usar. Nem vai usar. Nem vai usar. Nice. Loclinito de Loclin, rapaziada. Vamos ver. Tá com mais 600 de gold na bag. Provavelmente vamos acelerar aqui que ele vai só fazer o... Vai cleanar a jungle, né? Vai dar B. Vamos ver qual vai ser o próximo item que ele vai fazer aqui. Cara, só acredito que eu não sei o nome desse item. Agora eu sei. Braçadeira Cristalina. Agora eu sei, viu? Deixa eu ler uma Braçadeira Cristalina. Sem brincadeirinhas, cara. Meu filho do chato. Tá correndo que nem um tarado aqui. Tem gente com pouca vida, hein? Cara, como ele conseguiu? De novo ele acertou, né? Onde o cara tava. Segunda vez que ele acerta. Aparece um rastrozinho, cara, da onde o cara tá? Eu não reparei porque eu não jogo de WW. Eu nunca joguei de WW, eu acho. Acho que, sei lá, se eu joguei umas duas vezes de WW, foi muito, sabe? Não sei, né? Depois ele vai... Possivelmente ele vai assistir esse vídeo. Você me responde aí. Aparece o rastrozinho? Ou essas pessoas estão sendo no predict mesmo, cara? Tô curioso agora. Agora eu fiquei curioso. Meu Deus do chato. Meu Deus do chato. Eita, tá dando invejizão aqui, não quer nem saber. Tem smite? Tem smite mesmo? Caraca, o W dele é 70 segundos de cooldown, cara. Peraí que a gente já vai ver aqui. O W dele. O Alic recebe novas vezes de ataque contra mim, com menos 50% de vida. Você percebe que eu fiz com... Com triplicados. O Alic brevemente recebe todos os inimigos. O campeão percebeu o próximo recebe caça de inimigos. Enquanto não houver inimigo sendo caçado, o tempo de recarga é de velocidade. Ah, cai com o dobro. Beleza. Que é ótimo. Vou cair mais rápido, né? Se tiver caçando ninguém, rapidinho. E já vai forçando aqui, la botellene. Vamos ver. Toma. Rapaz, esse galhão tá forte, hein? Olha só a cura dele. Nossa, mano. Olha a cura desse W. Caramba, que dano foi esse? Que cura foi essa? Olha isso. Não morre não, filho. Não morre, cara. Olha essa cura, velho. Caramba. Já fechou aqui agora a glória íntegra. Ah, o time inimigo desistiu, cara. Mas é isso aí pra vocês, meus lindos. O Top Warwick World, ele é brasileiro, velho. Espero que vocês tenham curtido, meus lindos. Se vocês curtiram, cara, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, beleza? Verifiquei se você já não é inscrito. Não esqueçam também de assistir esses outros vídeos. Lembrando que todos os links estão aí no comentário fixado, beleza? Dê uma olhadinha lá. Tamo junto, meus lindos. Os meus mais sinceros e singelos vales. Bom. Tchau.